Dentro da rotina de treino de hoje, nós vamos explicar como você pode treinar bíceps, não é mesmo? Isso mesmo, para quem está começando, são sugestões excelentes para você treinar o bíceps. É verdade, e dica, tá? Em caso de dúvida, consulte os professores em sala. O primeiro exercício será o bíceps máquina, tá bem? O primeiro ajuste será a altura do banco. Primeiro, regula a altura do banco a uma altura na qual o cotovelo fica no eixo do equipamento, não é mesmo? Isso, usa de referência sempre a dobra do equipamento, onde ele vai flexionar o braço, né? Perfeito. Outro ponto também, tá? É que ao executar o movimento, a cabeça fica bem apoiada, para você realizar o movimento da coluna reta. Feito isso, a Damaris realiza flexão e extensão de cotovelos. A parte do punho reto é legal destacar, para você não flexionar e nem hiperestender o punho também. Ah, um detalhe também que eu não posso deixar passar em branco, né? É, ao retornar o braço, ela não estende completamente, ela mantém uma ligeira flexão, não é mesmo? Evitar de hiperestender e até desapoiar os cotovelo. É verdade, porque senão você perde eficiência durante a realização do movimento, tá? Dessa vez, a Damaris está realizando de forma simultânea. Porém, a gente consegue ter uma variação super importante, aqui também super interessante. É legal que você consegue especificar ainda mais, que ela é alternada na mesma máquina. E dentro da quantidade de repetições e séries que você vai realizar, o importante é que você faça com boa qualidade de execução e com boa amplitude, tá? A partir do momento que você faz o movimento com amplitude reduzida, você perde eficiência, ou seja, o resultado não vem tão rápido assim. Vamos para o próximo? Nós vamos realizar a rosca direto aqui na polia. Primeira coisa, você vai procurar na unidade uma barra, ok? Barra reta, né? Barra reta de preferência, na qual, quando você for segurar, fique no mesmo alinhamento dos seus ombros, ok? Segundo ponto também é, durante a flexão de cotovelos, a palma da mão deve estar voltada para cima, punho reto e a postura, ó, reta também. Evite deixar os ombros para frente e a coluna hiperestendida. Muito fácil, só contrair o abdômen e flexionar um pouquinho os joelhos. Sim, sim, sim. Nada mais é do que manter a curvatura natural da coluna, porque com isso você consegue otimizar o trabalho de bíceps, e ter vida longa também na musculação. Galera, só que assim, agora a gente vai dar uma dica também para você otimizar um pouco mais o seu treino, tá bem? Seria nada mais é que a rosca inversa. O que a gente vai fazer aqui? Somente mudar o posicionamento da palma da mão, que hoje está voltada para cima, vamos colocar para baixo, e vamos realizar o mesmo movimento. Isso. Os mesmos cuidados com o punho, né, Adri? Sim. E, gente, durante a execução você vai reparar uma fadiga maior de antebraço, e também de bíceps. Mas você fala, nossa, mas aqui trabalha bíceps? Mais ou menos. Para falar a verdade, o trabalho de bráquio radial é bem evidente, ok? E uma musculatura abaixo do bíceps, chamado bíceps brachial. Ou seja, se você quer treinar essa porção corporal, é importante que você faça com a palma, dar uma voltada para cima e para baixo, porque assim você terá um resultado um pouco mais expressivo, não é mesmo? Com toda certeza. Consegue trabalhar muito mais o bíceps como um todo. Sim. Agora, a quantidade de séries, repetições, isso varia muito conforme o seu perfil de treino. No caso de dúvidas, consulte os professores disponíveis em sala. Eles estão com a camiseta amarela. Se gostou do vídeo, compartilhe nas redes sociais. Seja Smart. Seja Smart.